Meu nome é Favela, agora é sério, dão gás. Antiga, antiga divisão de esporte, hoje está já com a secretária de promoção social, a senhora Gislene, que está separando aqui as doações da campanha do Agasalho 2013. Senhora Gislene, bom dia, tudo bem? Senhora Gislene, que estava na ripa ontem, hein, Senhora Gislene? É. Secando o salão, que coisa, hein? Tem que ter uma parada, tem que se preparar para tudo, né? Mostra a mão aí, deixa eu ver a mão. A mão, eu não tenho, tem um calinho só. Deixa eu ver, deixa eu ver. A ver, olha o tamanho do carro. Normal, faz parte. Secretária, conta pra gente aí como foi a campanha, teve êxito aí. Então, a campanha ainda não acabou. Continua a campanha. A comunidade continua. Campanha do Agasalho. Já arrecadamos algumas coisas, estamos separando agora, tem bastante coisa, tem algumas coisas assim que não dá pra usar, então a gente está separando, né? Certo. Mas a gente vê alguma, então, é isso que eu ia te falar, a gente vê umas coisas boas, né? Olha só, tem uns boots aqui, ó. Bom, no estado conservado, bom, né? Os tênis bons, umas roupas boas. Tem muita coisa pra separar aqui dentro, ó, de doação. Caramba! Tem muita coisa, é bastante serviço. Vai ter muita coisa. Então, a gente pretende agora, na primeira quinzena de junho, estar fazendo essa distribuição dessas roupas, eu não sei como ainda, eu estava pensando de levar até nas escolas mais distantes, e aí a gente abre pra população ir até as escolas pra estar vendo as roupas, pra estar... E é um material também que fica pra vocês aí, num caso de uma necessidade, de uma emergência, né? Sim, nós vamos deixar alguma coisa de emergência, só que o nosso foco é agora pra esse frio. E essas doações foram todas de Juquitiba? Todas de Juquitiba. Todas de Juquitiba. Impressionante, hein? Não sabia que Juquitiba arrecadava tanto... E tá pra chegar mais ainda. Dessas caixas, nós distribuímos 20 caixas dessas. Só chegaram 3 até agora. Então, vai de mais ainda. Secretária Gislene, e esse espaço aqui, que era da antiga divisão, você que já tá sendo utilizado, o que você pretende dizer? Nós vamos... Nós temos 3 salas ali, ocupando pela costura. Eu vou trazer a costura pra cá, e eu vou utilizar aquelas salas pros outros cursos, que tem de beleza, os outros cursos que a gente vai ter um curso também agora de informática, e eu quero... Tem uns banheiros aqui atrás, que eu vou reformar eles, que são os banheiros grandes, e a gente vai inutilizar aquele dali, que na verdade nem se usa, né? Isso não é banheiro, sem condições, e vamos reformar esse daqui, a gente vai fazer um banheiro grande, tanto pras mulheres, com acessibilidade, pra dar uma carinha melhor pra cá. Então, isso aqui, na verdade, esse salão, ele vai virar um instituto de beleza? Não, aqui vai ser... Ia ser de beleza, mas eu não dei de ideia e vai ser de costura, porque nós temos muitas máquinas. Ah, de costura. Ah, entendi, o espaço é maior. E como o espaço é maior, então nós vamos colocar a costura aqui, vamos levar a beleza onde tá a costura hoje. Lá do outro lado. É. Tranquilo, então. Secretário, quem quiser fazer alguma doação, qual o telefone pra contato, alguém que tá assistindo essa matéria? Sim, é 4681-4227. Ou vindo até a promoção, ligando pra gente, a gente vai buscar... Repetindo o telefone? 4681-4227. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações e bom dia. Bom dia.